O economista orienta, se você está endividado, priorize o 13º para pagar contas. Tentar renegociar a dívida, colocar ela como prioridade para o final de ano. Eu acho que a dívida acaba consumindo muito o orçamento da família, porque os juros do Brasil, infelizmente, são bem grandes. Então, colocar isso como prioridade é o primeiro passo. Se sobrar algo, se presentear ou fazer alguma reserva, eu acho que é a melhor alternativa para essas pessoas que têm essa dívida. Se você foi controlado ao longo do ano, aí a conversa já muda. O economista sugere que deixe uma parte reservada para investimentos e use a outra para os gastos e presentes de fim de ano. Nem tudo é poupar, nem tudo é investir. Eu acho que esse sacrifício também não pode ser em vão. A gente tem que se presentear, às vezes tem alguma viagem a trabalho ou uma viagem para descanso, porque um ano, se você poupou, quer dizer que você trabalhou bem e conseguiu se controlar. Então, vale a pena você dar uma descansada e pensar em 2024 como um outro ano de poupança, um outro ano de vitórias também. Outra dica é lembrar de gastos comuns do começo de ano, como material escolar, impostos, renovação de seguro. E por isso, vale a pena já se programar. Vale a pena você se organizar, botar na ponta do lápis e reservar alguma reserva para isso também. Caso você tenha uma renda ali um pouco instável, vale a pena você se reservar ali para poder não ser pego de surpresa caso não tenha uma receita boa ali no começo do ano também. Quem já recebeu a primeira parcela comemora o dinheirinho extra. Vai ser bem-vindo no final do ano. Muito bem-vindo. Foi paga a primeira parcela, mês que vem a gente está recebendo a outra parcela. Eu já até gastei já. O que você fez? Ah, comprei roupa, sandália, roupa para as crianças. E cada um já tem planos de como usar o décimo terceiro. Coloco na poupança uma parte e a outra eu gasto com as coisas que precisa em casa mesmo necessárias, né? As partes necessárias e pronto, tiro uma parcela. Também sempre eu gosto de poupar justamente para fazer uma viagem ou emergência, né? Que surgir também eu tenho meu dinheirinho guardado. E aí